Fala rapaziada! Tranquilidade na quebrada? Mano, se tu não dá ali, dá licença bebê! Só quem deixa o like, pega mestre e mata haki no estilo dale, muito alegria! Deixa o like, tá descalço? Deixa o like! Eu sei, eu sei, tu pode tá de meia né? É ué! Se tá de meia, deixa o like também! Hoje vai rolar um evento muito da hora, o mestre mandou! Comando, valendo a calça angelical! Uma brincadeira muito legal, que a galera curte muito de assistir aqui no canal! O mestre mandou vai acontecer em cima da pingola da Bimazaki! Eita! Mano, tu é gay! Meio estranho essa frase, tá ligado? Mas o bagulho vai ser louco, porque vai tá valendo a calça angelical, tá ligado? Você entendeu, véio? E vai ser o seguinte, eu vou falar o comando! O mestre mandou agachar! Quem agachar por último, vai ser eliminado! E as vezes eu vou trollar, eu vou falar só agachar! Se a pessoa cair na pegadinha, ela vai acabar sentando na cabeça e vai ser eliminada! Você quer participar do próximo evento, valendo a calça angelical? Clica aqui na descrição e faz parte do nosso grupo do Discord! Todas as pessoas aqui do evento estão agora, nesse exato momento, me escutando pra fazer o evento acontecer da melhor maneira possível! Ah, e já deixa aqui nos comentários que nível você tá no Free Fire! Já passou do nível 70? Isso significa que você é um jogador antigo! Muito alegria! Geral, multa! E só a Lili fica desmutada, que ela vai ser minha assistente de pau! Tudo bem, amiga? Tudo bem, tudo bem, amiga! Nós que mandamos essa p***! No vídeo pode falar tudo bem, eu boto pi! Tem 38 pessoas aqui na caldo do Discord! Tá certo, tá certo, Geraldo tá aqui! Essa é a caldo do evento! 38 pessoas ou 39! E aqui dentro do game temos exatamente 39 pessoas! O evento muito organizado! Galera, mano, tu é, mano! Só as vezes, mano, por quê? Valendo a calça angelical, eu acho que a galera tá nervosa, hein, mano! Eu acho que tá! O mestre mandou, vai ter muitas pegadinhas! Eu vou deixar a Lili fazer também, tudo bem? Tudo bem! Eu quero ver Geral caindo em cima da pingola, hein! A primeira ordem vai ser, o mestre mandou cair dentro da pingola! Em cima da pingola! Nossa, olha só, amiga! O avião tá passando na reta da pingola! A minha mãe deixa? A minha mãe deixa? Façam suas apostas! Será que alguém vai cair fora da pingola, mano? E agora? Galera toda pulando, que o meu PC chegou até a travar, mano! Ó, eu vou cair em cima da pingola! Estamos aqui! Se ele cair na pingola, já caí! Isso, Geral fica do outro lado de... Nossa, um caindo lá embaixo, ó! Esse daí tem... Demência! Geral vai pro outro lado! Eu sou o verde aqui, ó! Eu sou o top criminal verde! Lili, vem pra mim! Vem, Lili! Tá indo, amiga, tá indo! Geral faz uma fila que eu possa ver! É tu esse aqui, Lili? É esse aqui, ó! Fica parada, Lili! Fica parada, Lili! Não! Não! Obrigado! A WM, era isso que eu precisava! Ficou fácil! Geral se afasta! Geral se afasta, rapaziada! Se afasta! Fiquem bem afastados pra mim conseguir ver geral! Agora eu tô no grau, agora eu tô no pique! Eu não tô enxergando nada com esse óculos! Cês tão ligados que eu tenho miopia e astigmatismo! Então quem ficar dançando aí vai levar bala! É, eu acho que eu vou ter que tirar esse óculos, mano! Não enxergo nada nisso! O mestre mandou pular! Nossa! E morreu! O que é que eu fiz da minha vida, senhor? Tchau, calça angelical! Tchau, amigo! Tchau, calça angelical! O mestre mandou pular! Tchau! Tchau, brasileiro! Esse dali tá bugado, acho que ele não pulou! O mestre mandou deitar! Eita! Levanta! Não precisa! O mestre mandou agachar! O que ele tá fazendo deitado aqui ainda, parceiro? O último aqui da esquerda, Clash! O último aqui da esquerda! Esse? É, ele levantou! Beleza, muito obrigado! O mestre mandou pular! O mestre mandou agachar! Esse daqui eu acho que tá com um delezinho! Quem abaixou também, teve outro... Relaxa, relaxa! Vou deixar passar! Pular! Eita, quem pulou já vem aqui, ó! Quem pulou já vem aqui comigo! Eu tô gravando! Seja humilde! Seja humilde! Beleza, fica paradinho que eu vou batizando aqui, ó! Pra mim não gastar bala! Beleza! Eu nunca amei tanto gravar um vídeo, tá ligado? O mestre mandou... Nossa, mano, a primeira trollada! Olha a quantidade de pessoa que caiu, véi! Laf Chuu! GG Castiel! Alguém te matou, mano? É, mas de boa, de boa! Quem que te matou? O que tá de preto ali, tô de preto! Cabelo vermelho! Do lado do Dino! Do lado do Dino? Esse aqui? Isso! Falou! É aqui, o setor de reclamação tá atuando mais rápido hoje! Galera, pular! Eita! Pode ficar parado aí quem pulou! Fica parado! Ô, de branco! Tu tá entrando dentro do outro, mano! Sai daí, de branco! Boa! O outro saiu! Quem foi o outro que pulou que eu vi aqui desse lado aqui? Boa! Humilde, humilde! Ó, como que eu errei essa bala, mano? Beleza! Falou GG boêmia, tá ligado? Prefiro Skull! Tô brincando, nem bebo! Eu só bebo latinha! Vamos, Darley! O mestre mandou deitar! O mestre mandou pular! O mestre mandou deitar! O mestre mandou pular! Pular! Eita! Mais uma que caiu natural! Pode ficar parada! Pode ficar parada, mocinha! Por favor! Obrigado! Eu acho que essa mocinha aí tinha um brinquedinho! O mestre mandou deitar! O mestre mandou pular! O mestre mandou deitar! O mestre mandou dançar! Olha lá, galera! Tô dançando! Será que alguém tá usando droga aqui? Não usem drogas, tropa! Drogas acabam com a sua família! É verdade! Canal Clash War também é cultura! Não usem drogas jamais! O mestre mandou pular! O mestre mandou agachar e pular! Deitar! Eita! Tudo bem! Tudo bem! GG Menezes! Tudo bem! O mestre mandou pular! O mestre mandou agachar! O mestre mandou pular! O mestre mandou pular! O mestre mandou agachar! Acho que alguém deitou! Falou, Lennox! Tudo bem! Agora a Lili vai ser a mestre! Vai lá, Lili! Deitar! O mestre mandou pular! Sentar! Agachar! O mestre mandou... O mestre mandou pular! O mestre mandou agachar! Agachar levantar! É, Lili! Deixe pra mim! Ó! Quem chegar em mim primeiro vai poder matar um! Eita! Geral que veio já vem e faz a fila, hein! Geral que veio já vem e faz a fila! Eu não falei, o mestre mandou quem pode vir matar um! Ó! O Dino se suicidou, meu Deus! Esses daí são os picareta que tentaram matar vocês aí, rapaziada! Ó! O mestre mandou quem chegar em mim primeiro pode matar um! O mestre mandou estátua! Quem que tu escolhe que eu mate? Chega na frente dele e escolhe! Se afasta, galera! Se afasta! Se afasta! Cada um fica longe um do outro só pra escolher! Vai lá, escolhe! Sabe escolha! Não gostei do chapéu dele! Tudo bem! Faz a fila lá! O mestre mandou... Pular! Pular! Eu acho que tu deitou, mocinha! Foi mal, Aladinho! Ele deitou e eu não mandei deitar! O mestre mandou pular! Foi sem querer! Ele foi um bom amigo! O mestre mandou pular! O mestre mandou agachar! Eita! Eu acho que esse azulzinho aqui está meio lento! O mestre mandou pular! O mestre mandou agachar! O mestre mandou pular! O mestre mandou pular e agachar! Deitar! Tudo bem! Já fica na sua posição! O mestre mandou pular! O mestre mandou... Agachar! Pular! O mestre mandou pular! O mestre mandou agachar! Tudo bem! Errou! Opa! O deleite! Tudo bem! Tudo bem, então! O mestre mandou deitar! Tudo bem! Temos um campeão! Temos um campeão! Ganhou a calça angelical! Desmuta aí e solta a voz! Quem está por trás dessa magnífica skin do Kakashi Sensei? O dia mais feliz da minha vida! Falar para o Bruno! Tem quantos anos, meu parceiro? Dez! Qual é o teu nome? Bruno! Estamos juntos, Bruno! Você acaba de ganhar a calça angelical! Tem algumas palavras aí para dizer para a galera? Feliz! Felicidade! Feliz! Bruno! Tudo bem, então! Tu vai querer a calça angelical ou vai querer que eu sorteie ela para outra pessoa, mano? Ganhou! Então, mano, fala aí! Tem algumas palavras para dizer para quem não ganhou, mano? Sorte no ano para você! Beleza, Bruno! Eu achava que tu ia ficar mais empolgado, mas... Tudo bem, então! Ô, Bruno! Oi! Tu tem a calça angelical, mano? Não! Quem te chamou para o evento? O GGT-P! O GGT-P? Então eu vou perguntar de novo, mano! Algumas palavras aí para a galera que participou do evento, queria muito ter ganho a calça e não ganhou, Bruno? Tem uma palavra nova! Não tem palavra? Tem uma palavra nova! Por quê, Bruno? O que está acontecendo? Conta para mim! Está desnervoso, Bruno? Estou mesmo! Relaxa, Bruno! Um abraço, cara! Fica com Deus! Tu ganhou a calça angelical! Vai receber ela aqui no chat! Tamo junto! Fica com Deus odds! Tchau!